Pessoal, eu e o Godofredo viremos massinhas e ele já está posicionado pra começar um grande duelo. É o duelo do labirinto. Ele tem um grande labirinto ali daquele lado e eu tenho um grande labirinto do outro lado. Vamos tentar passar por eles. Eu quero ver se vocês vão deixar bastante gostei, porque é um grande desafio mesmo, hein, Godofredo? Pode entrar no seu labirinto aí. Eu vou começar a contabilizar aqui. É isso, vai. Tá valendo. Tá valendo. Então, cuidado, eu vou começar a rodar. Vou começar a rodar e vou te ajudar, tá bom? Eu vou te ajudar a ver se você consegue chegar no fim. Não, mano, você foi no lugar errado. Aí agora eu vou ter que rodar você e eu vou te ajudando, mano. Beleza? Tá ficando tonto mais que já é? Você vai ter que subir. Você vai ter que subir agora, tá? Não, não, não. Volta, volta, volta. Volta. Vai ter que voltar. Isso, você tá preso. Volta, você vai ter que subir. Não aí, no do meio. Muito top, a galera tá vendo. Beleza, você vai ter que subir. Tá vendo? Tá vendo esse? Isso, você vai ter que subir aí. Você vai ter que cair lá. Isso, eu vou girar. Eu vou girar, eu vou girar você. Vai, 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 vai. Vai dar bom. Segura, segura, segura. Boa. Deu bom, deu bom, deu bom, Godofredo. Já deu bom. Top. A galera tá vendo você, mano. O editor vai dar bastante zoom aí, ó, pra poder ver você de longe, mano. Agora, Godofredinho, você vai ter que descer ainda mais. Você tem que ir lá pra saída. Desce. Isso, cuidado pra não cair no buraco. Você não... Isso, aí agora é um buraco. Você vai ter que meio que descer e ir pra direita, tá ligado? Pra trás de onde você tá indo. Você vai ficar pendurado e entrar lá embaixo, entendeu? Não cair no buraco. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Boa. Boa. Fica pendurado que eu tô vendo. Fica pendurado que eu tô vendo. Boa, Godofredo. Agora, calma aí, mano. Calma aí, calma aí que você tá... Você tá perdido. Você vai ter que subir muito, beleza? Quando você subir muito, deixa eu ver qual que é o caminho que você vai ter que fazer. Meu Deus do céu, que é muito difícil. É muito difícil mesmo. Tá, ó. Você vai ter que subir, Godofredo. Quando você subir, você vai ter que, tipo, ir pra direita, tá? Do mesmo lugar que tá essa parede que você tá, beleza? Sim. Você vai ter que ir pra esse lado, que tá a parede que você tá, beleza? É isso, Godofredo. Vai dar bom, mano. Vai dar bom. Eu acho que vai. É isso. Já vai indo. Já vai indo. Ai, calma aí. Vai subindo, vai subindo. Isso. Vai reto, vai reto. Vai reto e desce. Vai reto. Agora pula e desce. Isso mesmo. Vai ter que pular aí. Vai ter que pular. Cai lá no buraco. Giro. Cai no buraco, Godofredo. Vai ter que subir essa parede aí, ó. Vai ter que subir a base. Não consigo. Ah, não consegue. Não consegue, meu ex. Vou te zoar, então. Tá zoando. Bora, bora. Virei, virei. Deu bom? Boa, subiu, Godofredinho. Cai lá no buraco agora, galera. Tá vendo? Vai cair no buraco. Vai cair de cabeça. Caiu de cabeça. Muito bem. Agora, Godofredo, eu vou te contar, mano. Tá muito difícil. Calma, mano. Senão vai dar muito ruim. Meu Deus, eu tô achando que tá errado. Senão vai... Não tô, não é, tá não, Godofredo. Ó, vai reto pra cair no buraco aí, mas não cai no buraco mais fundo. Cai nesse que continua. Isso. Agora vai. Isso, vai. Agora você tem que ir pra trás. Cai aí e vai pra trás. Cai. Isso, pode cair. Vai pra trás, Godofredo. Vai dar bom, mano. Tope. Vai pra trás. Vai pra trás. Isso. Pula. Muito bom. Pulou. Ó, vai descendo agora. Vai descendo. Cai de cabeça. Agora não para de ir. Não para de ir. Não para nunca mais. Não para nunca mais de ir. De indo. Vai indo. Vai indo até onde der. Só tem um caminho agora. Vai indo, mano. Tope, Godofredo. Eu não acredito. Que vídeo da hora, mano. Não sabia. Vai indo pro infinito. Juro pra você. Juro, juro. Vai no infinito. Agora eu vou te rodar e aí você vai ter que ir pra esse lugar aí que não tá dando pra ir. Entendeu? Isso. Aí agora a gente vai rodar o Godofredo. Vamos rodando, Godofredo. Roda, roda, roda. Tá parecendo o Tivo Santos rodando as coisas. Muito bom. Vai indo, Godofredo. Isso daí, mano. Vai indo. Vai pro caminho único. Agora deu ruim. Agora? Mano do céu. Como é que vai chegar no meio? Como que vai chegar? Meu Deus do céu. Muitos problemas. Eu juro pra você. Calma que eu tô quase no final. Calma. Não, 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 não. Você tem que cair no buraco e vai reto. Cai no buraco. Vai reto. Isso. Você vai ter que subir agora. Bem naquele buraco. Aquele ali em cima. Tá ligado? Aqui. Ali em cima. Isso. Vai. Sobe aí. Isso. Calma. Pode ir. Muito bom. Vai indo, Godofredo. Vai indo. Muito bom. Vai no único caminho que der aí agora. Vai subindo. Tô girando. Tô girando. Tô girando. Eu tô com medo de te girar muito, mano. Eu tô com muito medo. Calma, beleza. Beleza? É isso. Agora você cai nesse buraco aí. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom, Godofredo. Isso mesmo. Vai. Sobe. Sobe. Sobe que vai. Sobe que vai. Agora vai reto. Vai reto. Vai reto. Vai ter que subir. Vai reto. Vai reto. Agora vai ter que subir de novo. Vai ter que subir de novo. Vai continuar. Continua, Godofredo. Continua. Continua. Muito bom. Você tá num lugar que tá quase saindo, Godofredo. É isso mesmo, mano. Meu Deus. Calma aí. Será que o bebê Henrique tá acertando? Será que você tá quase na saída? Você tá vendo? Não tô vendo nada. Você não tá vendo no outro lado aí, ó? Que tem um lugar pra você sair quase, mano? Juro, juro, juro. Tá quase, Godofredinho. Meu Deus. Calma aí. Ah, não. É assim que subir lá no outro. Tinha que subir no outro. Calma. Não, não. Nesse não. Nesse não, Jesus amado. No outro. Vai no outro. Vai no outro. Vai no outro lado. Vai caindo. Vai caindo. Aí. Cai aí. Cai aí. Bateu na parede. Agora desce. Agora continue aí. Boa. Agora cuidado. Cuidado. Cuidado que é perigoso. Cuidado que é perigoso. Aí, ó. Aí você vai ter que se segurar, Godofredo. Pula. Pode soltar? Pode soltar. Só que você vai ter que pular pro outro lado esquerdo. Que? Esquerdo. Não, não, não. Do outro lado. Do outro lado. Isso. Vai ter que pular. Não cai. Não cai. Não cai. Boa. Isso mesmo, Godofredinho. Pode cair? Eu não acredito. Não, acho que... Não sei. Se segura. Se segura que eu vou ter que te girar. Se segura que eu vou ter que te girar. Eu não tô enxergando você, tá ligado? Você tá muito... Não tô te vendo. Eu vou ter que te subir, velho. Muito. Vou ter que te virar de ponta cabeça. Calma. Vai da mão. A galera tá vendo, ó. Muito bom esse vídeo. Juro. Calma aí. Desce agora. Ai, calma aí. Meu Deus. Que coisa é essa? Muito difícil. Ahn... Tá. Vai ter que vir por aqui. Tá quase Godofredo, eu juro. Desce aí, pai. Pula, 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 pula. Pula esse buraco aí, ó. Que tá mais próximo. Que tá mais próximo de você, eu juro pra você. Isso. Isso. Aí, ó. Você tem que imaginar o seguinte. Tá vendo que tem uma escadinha aí pra cima? Isso. Ela é uma escadinha. Tchau, que tá do avesso. Cuidado. Você tá entendendo? Eu vou ter que virar. Ela é uma escada que você vai ter que virar do avesso. Eu vou ter que virar do avesso. Aí você vai ter que subir. É. Mas você vai reto depois. Você não cai no buraco que tem depois dela, hein. Você vai ter que subir essa escada aí, ó. Vai nessa escada. Isso, isso. Pode se soltar agora. Pode se soltar. Mas não cair no buraco da escada. Descendo a escada. Não é essa escada aí, não. Do outro lado. Do outro lado. Isso. Pra aí. Agora você não pode cair nesse buraco aí. Você vai ter que pular. E se segurar. Aí. Tem uma entrada aí embaixo. Aí. Boa. É, mas tem que subir aí, ó. Boa. Vai subir aí. Vai subir. Vai subir que vai dar bom. Agora você vai ter que subir tudo. Se você subir tudo. Se você subir isso daí, você vai ganhar. Eu juro. Mano, vai dar bom. Eu não estou acreditando que a gente tá conseguindo passar desse desafio. Labirinto em dois gigantesco ainda no jogo da massinha. Quero ver o que você vai fazer na hora que for pra fazer, ó. Eu não vou saber. Vai, vai, vai. Vai ter que saber. Vai ter que saber. Pode descer aí, Godefredo. Pode ir descendo com tudo, mano. Tá muito louco isso. Ó. Vai dando zoom aí. E no Godefredo. Que ele tá... Ó. Presta atenção. Presta atenção. Tem um buraco aí, ó. Se você subir nessa parede que tá na sua frente, você já ganhou. Juro. Juro, Godefredo. Vai, Godefredo. Vai, mano. Isso aí. Não acredito nisso que a gente conseguiu. Não acredito. Parabéns. Obrigado. Godefredo profissional. Ó. Tá vindo, ó. Tá vindo voando. Que que é isso? Vamos. Top. Gostei. Pode vindo aqui, ó. Pula de cabeça, mano. Pode pular que você... Ó. Mandou bem. Mandou bem demais, galera. E agora, a vez do bebê Rick, vou malhar. Eu acho que você vai ter que apertar alguma coisa ali, ó. Pra mudar de lado, tá? Vamos. Porque... Ali, ó. O botão ali, aqueles... Pula lá dentro. Não sei. Juro pra você. Não sei. Porque não tá rodando. Você tá um lixo. Não roda o vermelho, eu tô falando. Você vai ter que pular aí dentro. Eu tô vendo, eu acho. Como que vai rodar o vermelho? Não sei. Como que roda o vermelho? Eu não sei, tá ligado? Eu não sei como é que... Será que ele é automático? Ele é diferente? Vem comigo, então. Vem comigo. Eu acho que ele é automático. Juro pra você. Automático. Automático. Vem. Vem comigo, então. Não estou acreditando. O... Mas você vai me ajudar daí? Mas é difícil. Vai ser difícil nós dois, né? Melhor é você me ajudar de longe. Vai. Melhor, Godofredo. Mas como é que você vai ver? Você não tá me vendo? Não tô vendo. Você vai ter que vir. Você vai ter que vir, Godofredo. Eu juro. Você vai ter que vir junto comigo, meu amigo. Vamos que vamos. Eu já tô pulando. Eu tô indo na frente. Ó, alguns de nós tem que sair daqui. Tá? Alguns de nós dois. Eu vou já me esbeirar. Vou me esbeirar aqui que eu não quero cair. Aí, meu Deus do céu. Calma aí, mano. O negócio tá rudupiando aqui, Godofredo. O negócio rudupiou. Eu acho que vai dar ruim aqui já. Já vai dar ruim. Juro, juro, juro. Calma. Se segura, baby. Eita, pega, mano. É pior do que imaginávamos, meu amigo. Nós estamos numa grande enrascada agora. Dentro de um labirinto rodador. Que roda, roda, roda. Parece que o Silvio Santos que tá rodando. Uma tortura. Que não para de rodar, mano. Tá dando até tortura. Juro pra você. Eu acho que eu vou voltar aqui, ó. Load checkpoint. Voltei pro checkpoint. E agora a gente vai ter que ver a entrada certa. Não é possível. Calma. Ó. Todos dão. Todos dão. Aquele dá. Aquele dá, ó. Tá vendo, ó. Sim. Aquele dá. Eu já vi. Tem que escorregando infinitamente. Eu preciso chegar lá. Não conseguiu chegar, Godofredo. Ah, mano. Não pode rodar, mano. Se rodar ali já era, entendeu? Tive que ir rápido. Foi mal, Godofredinho. Ah, fiquei preso, mano. Quase que deu ruim. Boa. Boa. Vai dar certo. Ah, não, 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 não. Roda, não roda, velho. Ah, rodou. Desafiou, hein. Desafiou a gente. Desafiou. Rodou. Rodou. O desafio foi feito. Desafio foi feito. Eu juro que eu entrei, Godofredo. Eu juro que eu entrei. Fulei. Fulei. Mano, profissionalidade foi feita aqui nesse jogo. Tá, resumindo. A gente tem que entrar, então, no buraco certo. Pra sair por um buraco. Pra sair do outro lado do labirinto. Sim. A gente vai tentar, pelo menos, sair pro outro lado do labirinto. Beleza? Eu tô pendurado. Se eu me soltar, eu caio, Godofredo. Eu ainda não entrei, velho. Eu tô não entrando lá. Tem que rodar. Tem que rodar. Ó, vai rodar. Você pode vir correndo por cima, tá ligado? Sim. Não agora. Na próxima. Tá ligado? Se você quiser. Pra entrar na mesma que a minha. Beleza? Tá rodando. Boa. Tá rodando. A galera tá divertido, pelo menos, mano. Beleza. Vou tentar fazer uma tática ninja. É agora. Esse, esse. Eu tô em cima. Eu tô em cima. Só que eu tô do outro lado. Eu tô do outro lado. Beleza. Mano, tô muito rápido. Tem que deslizar. Que nem um doido, Godofredo, agora. É a hora, Godofredo. Tem que deslizar o máximo possível que vai dar certo. Nesse aqui. Vai, 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 vai. Acho que vai dar bom. Não, não. Não consegui. Não consegui deslizar. Não tô te vendo. Não tô te vendo. Calma aí, que eu tô pendurado, Master. Eu tô pendurado de cabeça pra baixo. Tudo bem. Tudo bem. Você tá na mesma situação que eu tava. Mas na hora que rodar bastante, vai dar tudo certo. Eu tenho que continuar pra esse lado aqui, mano. Eu já entendi. Eu tô com uma mão só. Eu também. Tá muito doido isso. Calma. Ai, tá estranho, velho. Tá muito estranho. Calma aí que vai dar bom. Vai dar bom, Godofredinho. Agora vai dar. Vai dar. Já deu já, Godofredo. Só que eu não posso cair errado, velho. Eu tenho que subir pra esse lado de cá, ó. A galera tá ligada. Eu tô me esbeirando aqui. Entra, entra. Tô dando de Homem-Aranha, cara. Juro pra tu. Entra. Ó, ó. Eita miséria, doida. Tá da hora isso aqui. Gostei. Esse mapa é o mais difícil que eu joguei na minha vida inteira. Juro pra você. Calma. Tô fazendo aracnídeo. A galera não tá nem acreditando, eu acho. No seu canal que você faz vídeo de Homem-Aranha, é aqui que eu tô virando Homem-Aranha, viu, Godofredo? Verdade, verdade. Juro que eu fiz uma coisa doida aqui, hein, mano. Canal Aranha Master, né, o seu? Sim. Boa. Ó, deixa eu te falar. Eu consegui escalar muito bem escalado aqui, mas eu não posso cair mais, velho. Tá tentando. Se eu cair, vai dar ruim. A galera tá vendo. Aê, belezura. Tá dando muito bom, Godofredo. Mais do que você imagina. Eu já tô quase caindo pro lugar certo. Quase caindo. Não, 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 não. Não posso cair pra lá. Não, 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 não. Não posso escorregar, velho. Caraca, por que eu não tô conseguindo pular? Não tô conseguindo pular. Calma, tá dando certo agora de novo. Aê. Sobe, bebê Rick. Beleza. Tô me segurando. Tô me segurando. Vou cair pra cima agora de cabeça ali, ó. Vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Tem que cair pra cá agora. Tem que esperar rodar. Só dá pra cair, Godofredo, agora aqui. Ai, mentira. Que eu fui no lugar errado. Eu fui no lugar errado, Godofredo. Juro pra você, mano. Ah, não. Não era aqui, era no outro. Então tá. Calma, calma, calma. Calma. Ai, 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 ai. Calma. Tem que subir aqui, senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Beleza. Beleza. Tô me segurando. Tô me segurando. Vou cair pra cima agora de cabeça ali, ó. Vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Tem que cair pra cá agora. Tem que esperar rodar. Você tem que chegar num lugar. E aí vai rodar, entendeu? Sim. E aí quando rodar, o buraco vai abrir na parede vermelha, acho. Na parede vermelha, mas tem que ir no lugar certo. Justamente. Eu tô no lugar certo, só que vai ter que rodar muito. Só que eu não sei o certo do certo, entendeu? Sim. Eu tô no lugar certo, mas não sei exatamente qual que é o lugar que vai aparecer o buraco. Como que a gente... Eu voltei pro lugar que pode aparecer o buraco, juro. Eu voltei pro lugar que apareceu. Se eu conseguir isso... Agora. Vai ser o momento. Senão a gente vai... Mano, na moral, não vai ter como. Não vai ter condição, é um negócio desse. Não tem. Dá pra você ver meu nome? Não dá pra ver nada, né? Não tem nada, né? Tá. É aqui ou em nenhum lugar nenhum. Não tem condição, é um negócio desse. Eu vou ir pro Beleléu. Não tem como. Load checkpoint. Não tem como. Fui pro Beleléu. Ah, difícil. Não tem condição. A gente tentou de todas as maneiras possíveis sair dos labirintos gigantes. E a galera viu que a gente tentou demais, né, Guilherminha? A minha perna sumiu. Sua perna entrou ali, ó. Dentro da fralda, mano. E roscou aí, ó. Deixa eu te ajudar aí, ó. Vem cá. Eita, pega. Calma aí, mano. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Calma. Calma. Ah, não tá dando certo não, Guilherminha. Que que é isso, mano? Eu vou sair. Aí, boa. Deu bom, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Se quiserem mais vídeos como esse, comenta, passa lá no canal do Aranha Márcia, que é o canal do Godolfred. Tamo junto. Falou, valeu e fomos. Yay.